Minha amiga telespectadora, muita informação, muita notícia. Agora veja bem, na manhã de hoje, uma van que faz a linha entre Caicó e Cruzeta no Ceridó-Potiguara bateu com um poste na rodovia 226 entre os municípios de Caicó e São José do Ceridó. Atenção, mais informações agora ao vivo com o nosso repórter Rogério Fernandes. Aqui é prego batido e ponta virada, meu filho. Vem pra cá, vem pra cá. Cadê Rogério Fernandes? Cadê Rogério? Cadê Rogério? Alô, Rogério. Boa tarde, Rogério Fernandes. Mais um grave acidente registrado, né? No interior do estado, me conta. Boa tarde, Rogério. Muito boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Como você colocou inicialmente, o acidente na região do Ceridó, entre a cidade de Caicó e São José do Ceridó, foi por volta das 10 horas da manhã de hoje. Segundo informações da polícia, o motorista da van perdeu o controle do veículo, se chocou violentamente com o poste, inclusive a afiação ficou exposta também ali. O pessoal do CPRE, da Polícia Rodovela Federal, dando apoio, teve que fazer o isolamento ali da área, porque tem ainda parte energizada. Oito pessoas ficaram feridas. Cuidados maiores para o motorista da van. Pelo menos três pessoas feridas foram conduzidas para a unidade mista de saúde em São José do Ceridó, os demais para a cidade de Caicó, inclusive o motorista e o proprietário da van. Também foi levado para o hospital, que é um hospital mais de grande porte, é um hospital regional. Não se sabe o que exatamente pode ter provocado esse acidente, onde ele perdeu o veículo ali na 226, entre São José do Ceridó e Caicó, e colidiu violentamente no poste. É claro que imagina o pânico que aconteceu na hora, a correria, a gritaria, todo mundo pedindo socorro, até que o socorro foi começando a chegar, e essas pessoas foram transferidas para as unidades mistas de saúde, e também para o hospital regional de Caicó. A polícia vai fazer o levantamento, para saber o que pode ter motivado esse acidente. Mário, infelizmente, não há vítima fatal antes para que todos se recuperem, foi um acidente grave que ocorreu hoje por volta das 10 horas da manhã, na rodovia 226, na região do Ceridó. Mário, eu volto com você. Ok, muito obrigado pelas informações, as imagens do Rio Rogério são realmente impressionantes, essa pancada aí, um impacto muito forte, essa batida que aconteceu, portanto aí tem que ter muito cuidado. Gente, eu sempre falo aqui, cuidado nessas viagens que vocês fazem, que nós fazemos para o interior do estado, para os municípios, aqui também na nossa capital, todo cuidado é pouco, porque realmente os acidentes estão acontecendo, imagens impressionantes.